E para brilhantar este mês, Férias da Pousada, nada melhor do que esta imagem, do que esta cantora que nós trazemos para vocês nesta noite, vamos bater um papinho rápido, para vocês já sentirem um pouco dessa grande profissional que é a Alcione. Alcione, boa noite. Boa noite. Alcione, você já conhecia a Pousada? Não, não conhecia, só ouvia falar, só sabia que existia, né? Primeira vez que eu venho aqui na Pousada, gostei de ver que a nossa câmera ali está de vermelho e preto, com as cores do time que vai ser campeão brasileiro domingo, se Deus quiser, não é para o senhor? Está certo, já mostrou o lado esportivo aí para todos vocês. Alcione, esse show de hoje, você vai fazer ele assim, vamos dizer, porque a Pousada é a primeira vez que você vem, você vai fazer uma coletânea dos seus sucessos ou você vai mostrar seus novos sucessos? Não, claro que eu tenho que cantar músicas que já foram sucessos, que são sucessos, que as pessoas estão esperando por isso, né? Eu não gosto de vir para o show só para cantar música inédita, porque não é legal. O povo gosta de ouvir sucessos que a gente já gravou, é isso aí. E rapidinho sobre este ano de 92, como é que está sendo a sua carreira? Apesar da crise que o país todo atravessa, você sabe que a gente tem que cantar, e o show não pode parar. Então, eu gosto daquilo que eu faço, eu digo que eu sou sempre uma pessoa feliz, eu gosto daquilo que eu vivo da coisa que eu mais gosto de fazer e as pessoas não me pagam para isso. Eu sou sempre, apenas, o governo deveria estar mais atento, né, para a nossa cultura, nós vamos superar essa fase, e se Deus quiser vai, depois de meia-noite, tem que clarear, né? Agora, você é considerado uma sambista sorriso, uma sambista alegria, aonde você se apresenta, dizem que você transmite algo assim de muito caloroso, de muita simpatia. Eu não dei na minha mãe, eu não matei meu pai. Então, eu acho que, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus. Eu não, todo mundo tem seus problemas, como todos nós brasileiros temos. Não sou baixo astral, talvez por isso. Eu subo para o palco para fazer uma coisa que Deus me deu o dom de fazer, que é cantar. Não posso chegar triste, tem que chegar feliz. É isso aí, muito obrigado. E daqui a pouquinho para vocês, então, essa grande sambista, essa grande cantora, dentro de alguns minutinhos, Alcione. Tchau, 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 tchau. Bem, senhoras e senhores, boa noite. Ah não, vocês esperaram tanto, então dá para soltar um pouquinho mais. Boa noite. É um prazer imenso recebê-los, a vocês, queridos hóspedes, a vocês, queridos visitantes das cidades vizinhas, a todos vocês presentes. É um prazer muito grande, mais uma vez, a pousada do Rio Quente. Traz um grande show, uma grande noite, que eu tenho certeza, todo mundo vai gostar, vai cantar. Porque nessa noite, a estrela maior é uma grande sambista, que vocês já puderam ver no telão. Uma sambista alegre, descontraída e de um talento fenomenal. E é com muito carinho, gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas, essa banda do sol, essa querida banda, que acompanha essa querida cantora também. Com vocês, Alcione. 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 Obrigado, Johnny. 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 Esqueço os conselhos e jogo o pesado De nada é de andar Tanto sofrimento se apura a verdade É que neste momento eu morro de saudade Contudo que o orgulho não pode apagar Se um dia eu sair e quiser te encontrar Não recuses, por favor Pode ser que das cinzas renasça de novo O fogo do nosso amor Se um dia eu sair e quiser te encontrar Não recuses, por favor Pode ser que das cinzas renasça de novo O fogo do nosso amor O fogo do nosso amor O fogo do nosso amor Eu tinha coisa pra falar E não falei Sei que devia te agarrar, não te agarrei Sei que devia me humilhar Na minha cova, nadei Não consegui interpretar o que ensaio Você juntava sua roupa pra sair Eu aqui, marcando touca, me calei Foi incapaz de abrir a boca pra impedir E agora estou ficando louca E agora estou ficando louca sem você Ai meu Deus, por que que eu fui julgar As mulheres que agem assim Não pensei, não pensei Não pensei que eu fosse precisar Desse comportamento pra mim E agora, pra tentar te esquecer Eu acabei do corre, corre Tá difícil viver Esse amor em mim não corre Eu procuro prazer bem ressaca E outro corre Pra não enlouquecer Eu agora Tô como aquelas que eu julguei sem piedade Estou batendo a sua porta por saudade Sou teu amor pra me salvar Me sofrer Ai meu Deus, por que que eu fui julgar As mulheres que agem assim Não pensei que eu fosse precisar Desse comportamento pra mim E agora, pra tentar te esquecer Eu acabei do corre, corre Tá difícil viver Esse amor em mim não morre Eu procuro prazer bem ressaca E outro corre Pra não enlouquecer Eu agora Tô como aquelas que eu julguei sem piedade Estou batendo a sua porta por saudade Sou teu amor pra me salvar Sou teu amor Eu procuro prazer Eu procuro prazer explicar para o meu coração, que você não vem mais, que foi tudo ilusão, como posso impedir de doer no meu peito, quando a dor do amor, é amor não tem jeito, como posso negar, todo bem que eu te quis, como posso esquecer, quem me fez tão feliz, como posso apagar, tua imagem de mim, como posso aceitar, que esse amor tenha fim, eu sei que você vive, a reclamar dos meus defeitos, mas me castigar, dessa maneira eu não aceito, não pode me acusar, de coisas que eu não fiz, não pode recusar, que nos meus braços foi feliz, eu sei que ainda podemos, ter um mundo sobre a gente, não tente enganar, quando eu passar na tua frente, se eu vejo em teu olhar, como dá paixão, pra quem nos enganar, ninguém enganar o coração, com você dividir, meus melhores momentos, só depois descobri, sem você tempo, se você perder, meus相 manegem, se Shankar em teu olhar, porque eu fiquei INK'ma em sua mãe, ma peu o coração, você pensa, ai precisa weekendar, porque eu É a honra Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba me trago a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba me trago a quem merece usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A mangueira perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Que sou fogo Eu sei Eu tenho mil razões até para deixar Ele amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para, opa Falaram que meu companheiro Meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ele apanhar Não verão que seu companheiro Amigo pandeiro Também tira coco do mesmo franqueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Bandeiro Não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome Bandeiro não come mais Pode apanhar Há um povo que vibra na força do som brasileiro Não é só surdo nem só pandeiro Tem uma família tocando legal Legal Você Cantando e tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor de um instrumental Que o instrumental Não deixa de morrer Não deixa de morrer Olha o barulho de caçoeira aí Olha a caçoeira, minha gente Olha o barulho de caçoeira Mas vai E agora eu não quero dar Eu não quero dar Dá o doce de coco que iaia mandou Iaia mandou Iaia Já cansa de pedir, mas eu não quero dar Não quero dar, não quero dar, não quero dar Eu não quero dar Dá o doce de coco que iaia mandou Iaia mandou Iaia Já cansa de pedir, mas eu não quero dar Eu não quero dar, não quero dar Eu chego primeiro, pego a água de tomar Depois de louco abri o coco ralei Coco de boa grata bem ralado Para o doce de iaia E agora eu não quero dar Eu não quero dar Eu não quero dar Dá o doce de coco que iaia mandou Iaia mandou Iaia Já cansa de pedir, mas eu não quero dar Eu não quero dar, não quero dar Eu não quero dar, não quero dar Eu não quero dar, eu 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 não quero dar, eu não quero dar Eu não quero dar, eu não quero dar, eu não quero dar Eu não quero dar, eu não quero dar, eu não quero dar, eu não quero dar Eu só quero um doce de coco, fiel, ajudei a fazer. Ai, eu, eu, tá querendo te esconder. Eu, 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 dá um doce de coco, ia, ia, mandou, ia, ia, já cansei de pedir, mas eu não quero dar. Não quero dar, não quero dar, não quero dar. Eu, eu, dá um doce de coco, ia, ia, mandou, ia, mandou, ia, já cansei de pedir, mas eu não quero dar. Como é que liga aquela história daquele jacaré? Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu, jacaré sumiu do Pantanal, sumiu. Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil, virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil, jacaré sumiu. Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu. Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu. Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil, virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil. Me desculpe, madame, perdoe o vexame, mas ouça o que eu vou falar. Sua força importada, ela não está com nada, essa sopa vai se acabar. Quem partiu levando a gira do samba? É muamba. Uma negra que vem lá de Luanda. É mucamba. Partideiro que versa comigo e não fica indeciso. É pamba. Partideiro que versa comigo e não fica indeciso. É pambiã, jacaré. Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu. Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu. Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil. Virou couro de sapato e foi pra fora do Brasil. O que eu vim fazer aqui, menino? Eu vim pro samba, eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Que diga-se como quem faz amor. O teu pianto chega mais alto o veneno. Que faz nega gemer sem sentidão. Eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Que diga-se como quem faz amor. O teu pianto chega mais alto o veneno. Que faz nega gemer sem sentidão. Ei, moreninho. Mas isso não, meu mequinho. Eu vou pro céu com você. Ei, moreninho. Mas se eu te pego sozinho, você vai ver. Quando você se remexe, é um perigo. Apertando, sobe, desce. Eu fui juízo e esse olhar eu lhe tô querendo. Que tentação. Qualquer dia, massa nega. O coração valeu. E aí, moreninho. Mas isso não, meu mequinho. Eu vou pro samba com você. E aí, moreninho. Mas se eu te pego sozinho, você vai ver. Eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Eu vim pro samba só pra ver o meu moreno. Obrigado Bom, quando se fala em Mangueira Se fala nos nossos poetas maiores da Veio de Rosa Nelson Cavaquinho Nelson Sargento Carlos Cachaça Padirinho E tantos outros A nossa estação primeira É uma constelação de poetas Mangueira em 93 Vem com o enredo Dessa fruta eu como até o caroço Falando da história da manga E outras coisitas mais E a Veio de Rosa promete arrasar Naquela marguerça Vamos encerrar o desfile de 93 Na segunda-feira Então é o seguinte, né? Vai pegar E Nosso poeta de cabelos prateados Nelson Cavaquinho Ele sempre cantou assim Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração Alguns até onde chorar e querer Me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Eu sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora Por isso é que eu canto assim Se alguém quiser fazer por mim que faça Agora Me dê as flores a invitar O carinho a minha amiga Para aliviar meus Depois Depois Quando eu me chamar saudade Eu não preciso de vaidade Eu quero é prece E nada mais Eu quero é prece Eu quero é prece Eu quero é prece Eu quero é prece Não posso te lembrar que eu fiz Eu quero é prece Eu volto ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Vixe-me as rosas mais Oba, já as rosas não falam Simplesmente as rosas usam O perfume que roubam de ti Deve-as vir, devia-as vir Para ver os meus olhos tristônios E quem sabe sonhava os meus sonhos Ouvir E quem sabe sonhava os meus sonhos Obrigado Eu sou fã de Djavan e de tudo aquilo que ele faz Nós trabalhamos muito tempo juntos na noite Eu, Djavan, Emilio Santiago, Joana, da fé Fazemos um time ali Muito gostoso entre Black Horse Entre Number One, 706 E ele já era muito bom naquilo que ele fazia Mas uma das fases que eu mais gosto de Djavan é essa aqui Um, dois, um Opa Opa Baixou no centro de mesa de empa Um santo estranho cheiro Fumou no que esquiou, sei lá Tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas Um santo de cama desse mal amado Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo liga e respondeu Meu ponto é qualquer um Onde chegou um táxi Tarar aке Tarar que Tarar que Zou Tarar que Zou Eh Tarar que Zou LET fu O Oh! Paixão no centro de mesa de venda O sapo, o estalho, o cheiro, o fumo, os pios, e O correano, o aloqueano, a equilíbrio, as quebradas O santo de camadas mal amadas E no centro perguntou o seu ponto Aí o santo me respondeu Meu ponto é qualquer um Pode enxergar um taxi Mas fica igual a pizza Santo me,しょう, o que? Santo me,しょう, o que? Esa éua que é só o? Que, sarai que é só o? Viva, Maria! Viva, Maria! Viva, Maria! Viva, Maria! Viva, Maria! Viva, Maria! Obrigado. Muito bem. Aça agora? Aça! Aça! Se acaso você chegasse no meu jantô em András, Aquela mulher E você... Será que tinha coragem de trocar na cidade? Por ela já... Fala, porque essa dona já mora no meu barraco Saberam de negar e de um bosque em flor E de tinha me lavar roupa De noite, Nossa Senhora E assim nós vamos vivendo de amor Quero uma mulher que sai pra lá, vai cozinhar Que de manhã cedo me agorde na hora Me agorde na hora de trabalhar Só existe uma sem ela Eu não venho mais paz Emília, 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 Emília Eu não posso mais Eu quero uma mulher que sai pra lá, vai! Oh! Que de manhã cedo me agorde na hora Me agorde na hora de trabalhar Só existe uma sem ela Eu não venho mais paz Emília, Emília, Emília Emília, Emília Eu não posso mais Eu sei Eu sou se não Eu vou ... Cadê? 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 Passa... Cadê? Cadê? Eu sorri, perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Oh, leva, leva meu sambar Mensageiro, este recado Ora meu, amor primeiro Pode ser que ela é a razão dos meus as Não, não posso mais Leva, leva meu sambar Mensageiro, este recado Para o meu amor primeiro Pode ser que ela é a razão dos meus as Não, não posso mais Covarde eu sei que me podem chamar É, 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 porque eu não trago no peito Atire a primeira pedra A querer que não sobra o bromo Covarde Covarde eu sei que me podem chamar É, 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 porque eu não trago no peito Atire a primeira pedra A querer que não sobra o bromo qqq qqq qqqq qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqoqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Ele era meu, meu senhor Toma o que mulher é seu Toma o que mulher é seu Toma o que mulher é seu É com ele que eu vou Samara, pega aí no chão É com ele que eu vou de Zambapá É com ele que eu vou de Zambapá Na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas não a deixa A mal é teu pra mim É com ele que eu vou Assim Toma o que eu vou de Zambapá Na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas a tomara deixa A mal é teu pra mim Eu quero ver O ronca-ronca da cuica Eu saio de ló, gente Não qualquer grande ló Gente pobre, gente rica Deputado, senador Quebra, cara, guia Eu quero quebra, vinda, gabrocha boa O piano da patroa Vão ligar, vó com ele que eu vou Quebra, cara, guia, vinda, gabrocha boa O piano da patroa Com ele que eu vou Ocha, cara, guia, viva com ele que eu vou Com ele, com ele, com ele. Com ele, com ele, com ele. É com ele. Aqui, ó. Na minha! Obrigada. Obrigada. Bom, antes de entrar vocês ouviram o tema, esse tema de abertura do meu show é de autoria de Celsinho, Celsinha das Minas Gerais, ali naquele teclado, grande Celso. E agora vocês vão ouvir um tema de autoria de Iris. Iris atravessou a ponte do Reino de Niterói, que era do lado de lá, pra fazer esse show aqui com vocês. Iris é o autor desse tema de agora. Com respeito, Iris. Banda do Sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Demais Bate a porta E me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não tem mais teu corpo pra me arrochegar Não sente teus abraços Querendo perguntar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar a viver Sem você Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir que o melhor É você Eu acho que paguei Preço vou te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir de volta de mim Vai tentar se esconder o coração Mais uma vez Vai sentir de volta de mim Vai sentir de volta de mim Vai sentir de volta de mim Eu fiz a você Meu cigarro é você Meu te bela de fogo Meu erro maior Eu aceito Eu sou O mais que eu não quero Eu só quero Você Meu vício É você Meu nadinho Meu jogo de camas Maga Essa droga de sonho Não vai Dar em nada Fui rolando na vida Eu separei em você Vamos lá, Zéuzinho Eu só fico em teus braços Porque eu não tenho força Pra tentar ir a lutar Eu só sigo os teus passos Pois não sei te deixar E essa ideia assustar Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina E eu só digo o que desiste Foi assim que aprendi A ser tua menina Pra você Falo tudo No fim de cada noite Te exponho o meu dia Mas Toma ironia Pois você fica mudo Desse mundo só teu Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Mesmo quando me importa Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Mas quando vou te deixar Mesmo quando me abraças É aquilo, né? Nem importa Obrigada Bom, eu queria dedicar essa música Que eu vou cantar agora Também A toda essa Comunidade de médicos De 1982 São Luís do Maranhão Que estão aí presentes Vocês estão lá? Eu tô aqui falando pra quem Vocês estão lá Então, meus conterrâneos Pra vocês E também pra Sônia Que tá aniversariando Também com o grupo Sônia Passo pra agora? Vamos cantar junto? Me diga, Sônia E pra essa Essa heresada aqui Que é toda marrom Tem seu dia de Xuxa Então Olha aqui, ó Você faz de conta Que é meu perdão Mas depois Que é minha defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto, maroto, outra vez Um jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto Garoto É um garoto É um garoto Cabeço No jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem amor Vem mostrar o caminho É preciso de falar Das minhas noites De angústias e dor Só o tempo é quem vai dizer Quem vai perder no jogo do amor Eu não quero mais Eu não quero mais uma luar Só em essa espera Acontecer Nos teus carinhos Eu me perder Nos teus espinhos Sentir o corpo Me arder em chamas Com o lugar em você Te faz feliz Nesse domínio Que você traz No olhar Teu prazer É preferir Pra me tocar Sobre graça Deixar tudo Acontecer Prazer De você Te amei Esclenciosa Te amei Tanto em segredo Já te evitei O medo Pra ninguém Se quer notar Te gastei Como brinquedo Desgando Com a saudade A saudade Oferecida É estar junto De você Me faz feliz Desse domínio Que você traz No olhar É o prazer É o imperil Pra me tocar E só me gasta Deixar tudo Acontecer Azeite De você Já me fez Deliciosa Te amei Tanto em segredo Já te evitei O medo Pra ninguém Se quer notar Te cansei Como brinquedo Ai, ai, ai Brilhei tanto Com a saudade Essa tal felicidade É estar junto De você Rapazinha da ilha Deu um estrondo Que a serra de pedra Parou Rapazinha da ilha Deu um estrondo Que a serra de pedra Parou Até o vento Fez uma mudança Naquela grande cerca Se acabou A lua Ficou mais plateada Contrário Quer saber O que foi E quem ficou Contra mim Se arrependeu Tudo isso Aconteceu Com o lucro Do meu boi Gemeu Debaixo Da palmeira Bem onde Canta O meu Curiatão Os apaixonados Chorando Batem no peito Dizendo Que o jeito É respeitar Maracanã Os apaixonados Chorando Batem no peito Dizendo Que o jeito É respeitar Maracanã Bom gente Nós estivemos Retrasados Na União Soviética Fazendo uma excursão De 36 dias Onde nós fizemos 26 shows E uma noite Nós fomos convidados Pelos soviéticos No Clube Jazz Em Moscou Para fazer um tete a tete E como os músicos Soviéticos Todos tem uma formação Muito clássica Eles tem uma formação De Tchaikovsky Aqueles todos os ovos Que eles terminam lá Foi coisa muito bonita De sombos Paco Só falta tocar Com o ouvido E com os pés Mas na hora Que o Brasil subiu Eu digo Eu vou mandar Meu feijão Com arroz Que daqui a 10 anos Eles ainda não estão fazendo E aí é o seguinte Me perguntaram Alcione Que música serresta Eu digo Isso aí só se faz no Brasil Isso é igual Uma boa feijoada O nome disso é Brasileirinho De Valdir Zepeda Chamei meu compadre Giló E ele Que é O Iris Essa dupla Impatível E o coro com o meu Só se for agora O Iris O Iris O Iris O Iris O Iris Música O brasileiro é do choro entusiasta quando chega no salão O brasileiro é do choro entusiasta quando chega no salão O brasileiro é do choro entusiasta quando chega no salão O brasileiro é do choro entusiasta quando chega no salão O brasileiro é do choro entusiasta quando chega no salão Obrigado. Muito obrigado. Vamos botar salsa nesse molho, minha gente? Passa o fogo agora. Vamos botar salsa nesse molho Para gosto de temperar Só precisar ficar de olho Para não levar o paladar Vamos botar salsa nesse molho, minha gente? Para gosto de temperar Só precisar ficar de olho Para não levar o paladar Bota, conta e joga dentro Muito cheiro, muito sal Um pouquinho de cominho Louro, alho e colorau Que o tempero brasileiro com sal Sabe ficar legal Vamos botar salsa nesse molho Para dar gosto de temperar Só precisar ficar de olho Para não levar o paladar Bota, conta e joga dentro Muito cheiro, muito sal Um pouquinho de cominho Louro, alho e colorau Que o tempero brasileiro com sal Só fica legal Que o tempero brasileiro com sal Que o tempero brasileiro com sal Para não levar o paladar Bota, conta e joga dentro Muito cheiro, muito sal Um pouquinho de cominho Louro, alho e colorau Que o tempero brasileiro com sal Sabe ficar legal Vamos botar salsa nesse molho Para gosto de temperar Só precisar ficar de olho Para não levar o paladar Põe caxanga nesse samba Põe baião no guagocô Põe macumba nessa rumba Põe pandeiro com bongô Caribeiro e brasileiro É tudo combinado Obrigada, muito obrigada Troca da Portela fez a gente Tem que cantar Só se vai agora não vai E... Nem vem que agora já não tem O teu reinado já passou E quem mandou Não manda mais Você bichou Seu próprio nome nunca faz Meu bem, eu já te queijo também Porém, você nem me ligou Que eu era um bom quem mandou Queima contra a malé Perdeu o rumo E ficou a pé Agora vem você Querendo me intimidar Quem não se deu respeito Perdeu o direito De querer moralizar E quem procura essa rosa Que viva a rosa Tem que segurar Quem foi a rosa Perdeu a carroça Não pare chorar Paguei Pra ver Pois juros E deu o bem O muro O amor que eu te dei Toquei por uma hora Felicidades e adeus Fala aí o pai que dá Pois juros E deu o bem O muro O amor que eu te dei Toquei por uma hora Felicidades e adeus Fala aí Nem vem que agora já não tem O teu bem Nada já passou E quem mandou Não manda mais Você deixou Seu próprio nome Nunca traz Seu bem Eu já te queria Também Porém Você nem me ligou Que eu era um bom quem mandou Queima contra a malé Perdeu o rumo E ficou a pé Agora vem você Querendo me intimidar Quem não se deu respeito Perdeu o direito De querer avançar E quem procura Passar Na escola que viga Ela possa Tem que segurar Quem foi a coça Perdeu a carroça Não vale chorar Pai quem Pra ver Com juros E deu o bem O amor O amor que eu te dei Toquei por uma hora Felicidades e adeus Coloca Eu pai que dá Ver Com juros E deu o bem O amor O amor O amor E eu te dei Pra quem for uma hora Felicidades e adeus Coloca Felicidades e adeus Coloca Felicidades e adeus Coloca Felicidades e adeus Coloca Coloca Felicidades e adeus Felicidades e adeus Coloca Felicidades e adeus Coloca Queria apresentar Minha rapaziada Pra vocês Eles que vieram No Rio de Janeiro Especialmente Pra fazer esse som aqui Celcinho ali Naquele teclado Grande Celso Isso aqui é Uma banda Interestadual Celso Minas Gerais Lá do Rio de Janeiro Aqui nessa guitarra E nesse Cavaquinho poderoso Íris Nascimento Grande Íris Ele também é do Rio de Janeiro Tinha que ter o balanço também De Paulinho Nosso diretor musical Aqui nesse baixo Diga Paulinho Eu Como eu não sou boba nem nada Botei um tempero também Na minha terra Gosta de pimenta de cheiro Como eu De um bom vatapá De um bom arroz e com chá Camilo Mariano Meu volterrâneo Aqui nessa bateria Tira aí Camilinho Que o que a gente vai fazer E o que a gente vai fazer Tem que fazer mítico Não é um qualquer. Diga aí, Giló. Eu, hein, eu vou botar essa mão também naquele feijão. Claro que ele é do Maranhão também, ele é meu sobrinho, né? A gente tem que botar a família pra trabalhar perto do capoeirista. Isso é pandeiro de capoeirista. Pega aí, Betinho. Não pode arriscar querer dar umas pernadas com ele, que ele não é só bom de pandeiro, não, hein? É o seguinte. Aqui a nossa metalúrgica também é do Rio de Janeiro. Paulinho, Big Phil de trompete. Grande Paulinho. Ali também, carioquíssimo. Léo Zingerman, Léo Zingerman. Galéu. Não destrói nesse alto, no tenor, na flauta. Aí. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL